Bom gente, tudo bem? Comecei então aqui uma live, na verdade eu vou jogar na primeira vez Celeste. Pra falar a verdade, eu só peguei o jogo pra começar, mas na verdade eu vou começar um novo jogo. Modo de vida não, vamos iniciar. Madeleine, vamos ver se o jogo vai rodar bem aqui na live, espero que sim. Vamos começar então. E agora Madeleine? Respira. Por que está tão nervosa? Bom, então é mais aí um jogo de plataforma, um indie muito bem avaliado. Celma me lembro como correu ou ganhou o melhor indie do ano passado, de 2018. E eu peguei ele na Game Pass do PC. Estou jogando aqui porque é a primeira vez que estou jogando mesmo. Antes disso, deixa eu só vir aqui no Mix e deixar o som e ver aqui como é que está o som. Vou deixar o som aqui um pouco mais baixo do jogo. Aqui pra ficar melhor. Mas podemos voltar então. Bom, plataforma. Bem tranquilo aqui. Eu só preciso lembrar que eu estou jogando escalar. Vamos escalar então aqui. Vamos falar com a senhorinha aqui. Com licença, senhora. A placa lá fora está quebrada. Essa é a trilha da montanha? Você está quase lá, meu bem. É só atravessar a ponte. Aliás, a senhora precisa ligar para alguém para ver a entrada. A passagem desmorou e eu quase morri. Ah, 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 ah. Se minha entrada quase te engoliu, a montanha pode ser demais para você. Bom, se uma velha coroca como você consegue sobreviver aqui, acho que eu vou ficar bem. À vontade. Mas fique sabendo, a montanha celeste é um lugar estranho. Talvez você veja coisas. Coisas que não está pronta para ver. Você deveria se tratar, dona. Bom, vamos passar aqui então. Aperte, use o dash. Você consegue. Bom, então vamos aqui para a segunda fase, escalar. Vamos ver só como está rodando aqui. Na live, vamos ver se está tudo bem. Só para vermos aqui inicialmente. Minutinho, gente. 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 vamos jogar então bom selecione salvar e sair no minuto de pausa a qualquer momento para dar um tempo se você continuar na mesma tela e não perderá seu progresso bom então aqui começa acho que as fases inicialmente né é deixa eu só ver se deixa eu ver se está carregando aqui um pouco deixa eu só colocar um pouco aqui na tela aqui na frente para poder ver se está rodando bem morri já a primeira vez vamos lá então então a gente tem que ficar escalando né mas é isso que beleza pelo que eu tô vendo roubo está rodando bem então tá ótimo e cheguei mais ou menos até essa parte aqui beleza e vamos chegar então aqui o projeto está rodando bem então vamos parar aqui para atrapalhar a nossa vida deixa eu morrer aqui isso é o que se baseia em morte então e eu queria voltar a poder fazer as gameplays do do pc que eu gosto tanto mas percebeu felizmente ótimo ótimo vamos pra cá ótimo vamos lá vamos aqui então de novo vamos lá pegar aquele morango ali pelo menos parece um morango né esqueci de dar o dash beleza beleza pegamos três morangos ó ótimo opa Opa Eita 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 Opa Ou eu tô muito burro Ou esse jogo realmente é complexo Ah, eu acho que é Opa, mais pro cantinho aqui Epa Epa Beleza O que que é aqui Eu acho que eu tenho que vim de lá, né Ai, dá pra parar ali Beleza Beleza Ah, então não dá pra ficar muito tempo pendurado. Nossa, eu achei... Nossa, que burro. Eu tô jogando com a tela aqui... Menor pra poder ver a Twitch. E eu tô acabei que... Eu nem reparei que... Nossa, tá difícil aqui, hein? Eu nem reparei que eu... 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 Eu não 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 reparei que eu... Hum, vem Hum, vem Opa Opa Ui, tem que ser bem Ótimo Card 66, oi Comprei o jogo também É, então Eu tô com esse jogo Na verdade eu baixei esse jogo na Xbox Game Pass Peguei pra jogar um pouquinho Mas é a primeira vez que eu pego ele Eu tô gostando Ficou bem Um dos jogos mais Fáceis que eu vejo Mas fazia tempo que eu não via um jogo assim Tão Que faz você repetir várias vezes a fase Ui Aqui pra pegar o O moranguinho aqui Mas eu gostei pra caramba Olha só Você já tá bem longe aí Da Da sua jogatina Lembrando pra você Se você quiser interagir comigo Enquanto eu tô gravando Basta E aí Você tem muita easter egg Comigo é um pouquinho complicado Eu tô meio ruim de De ver Ester eggs Ah, então beleza Será capítulo 4 Ui Quase Ah, dá pra segurar ali Pera aí Nossa Capítulo 4 Esse aqui eu acho que eu tô Capítulo 1, né Ui Dá pra pular ali Porra Como é Ai, é complicado Já tive esse problema também Viu De ter que dividir PC É complicado mesmo Eu tô jogando aqui Deu um tempo aqui na vida Mas eu vim jogar Mas tá Gosto pra caramba Porque eu vim jogar aqui Mas também já tá na hora de eu Ter que ir pra cama também Ótimo É, eu tô tentando aqui Aprender como eu jogo aqui Porque no controle Não é muito fácil Morre bonito Agora morreu bonito Opa Opa Nossa, tá Nossa, tá Nossa, eu peguei a fruta ali Nossa, tá Um, 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 um Tá Um, um, um Vamos aqui Nossa, tô morrendo bastante aqui, meu Deus É, agora eu tô deixando os moranguinhos pra trás Como que eu vou pegar aquilo? É, acho que aqui não vai dar muito certo não Nossa, mas eu ia ir para o burro Bom, aqui deve ser um caminho, né? Então vamos Nossa, tá Ah, beleza Ou aqui, será que eu consigo? É, aqui não vai dar Tem que ser de jeito aqui de jeito Oi, vai aqui atrás deve ter alguma coisa Sim, tô jogando pelo controle, é uma bosta Não sei se eu sou pior, se eu sou pior de controle ou no teclado Ah, achei alguma coisa aqui Ah, lado B desbloqueado O portal, ganhei uma conquista aqui Não tá aparecendo aí, não apareceu aí no vídeo, mas... Lado B Você tá falando que o controle é melhor? Eu também gosto, eu nunca me dei bem com o teclado Nunca, não sei jogar até hoje Tá precisando Tá precisando Beleza Beleza Ah, muito obrigado Eu não tinha reparado Tchau, tchau 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 Opa Tá difícil aqui, hein Tá difícil aqui, hein Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Ah, tá Tchau Opa Eu entendi, acho que eu entendi, não, eu entendi, eu entendi, é que eu sou meio lerdo mesmo. Aí, ai que, é que eu não consigo parar no pilar, é só porém, pelo menos se eu entendi né, eu sou meio lerdão. Aí, ai, ontem, aí aqui, eu uso aqui, opa, opa, aqui, Opa! Ai, até, peraí, peraí. Ai, vamos, eu quero meio tranquilo, que eu as vezes tenho que ficar fazendo live, então pra mim é, pra mim é mais tranquilo também, ficar, é que normalmente eu prefiro que as pessoas me digam o que eu preciso fazer, porque eu normalmente não sei. Eu sou meio tapado. Nossa, eu quase consegui aqui. Opa! Ah, acho que dá pra usar aqui, peraí. Tem que ver o que eu tenho que fazer aqui, ah, acho que eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. Opa! Opa! Ah, beleza! Não era isso que eu imagino que eu precisava fazer, mas tudo bem. Ah, é que no início do jogo, depois que você pega, é mais tranquilo, é mais se você acostumar, é um pouco mais frenético. Não é o tipo de jogo que eu costumo jogar, nem mesmo, tá vendo, é o jeito de jogar. Ele é mais frenético, ele é mais frenético, então tem uma hora que você tem que pegar e jogar, tipo, várias coisas juntas. Tipo, você tem que jogar e já pensar rápido. Às vezes nem sempre eu tô nessa disposição pra pegar e jogar. Então, pro canal, eu jogo pouco. Eu sou muito fã de RPG, então eu gosto mais de RPG. Então, por exemplo, eu tô jogando ultimamente, eu tô jogando Autumn Raider, que é mais aventura, né, que eu gosto mais. Tava jogando Halo, porque também muita coisa eu não tive, então eu fico jogando, gosto bastante. Desde não ser muito fã do gênero de rps, rps não é minha vontade assim. Opa, consegui aqui. Não é muito... Vamos ver, chegamos num lugar especial. Chegamos aqui aonde? Esse memorial é dedicado àqueles que pertenciam... Pereceram na escalada. Beleza. Hum, tô exausta. Será que ela vai parar aqui? Será que ela vai parar aqui? A gente... Vou ter que... Vou apertar esse hack aqui que... Olha, o pássaro que estava lá no começo. Acho que foi um erro. Será que acabou aqui? Tá, não dá o dash... Bom, acabou o primeiro capítulo. Beleza. Não dá o dash junto com um desses impulsos. Tá, então eu pulo, depois eu dou o impulso. Senão eu acabo perdendo o pulo. É isso que você quis dizer, né? Bom, meia horinha, mas eu comecei muito tarde, então eu vou encerrar por aqui. Vou ter que... Vou ter que encerrar. É... O Kali que tá aí, obrigado. Se quiser aparecer aí, segue aí o... O tweet que eu sempre... Eu vou ver se eu dou uma continuada nesse jogo. E... Fique... E... Profe, se você gostou, né? Não sei se... Eu vou depois jogar isso no YouTube. Amanhã eu ainda não decidi. Eu tenho um grande problema com horários. Obrigado aí. Eu acabei... Você acabou de se inscrever aí também. É... Muito obrigado. E... Eu não tenho data ainda pra quando eu vou fazer a outra parte. Provavelmente eu costumo jogar muito de sábado à noite. Jogos. Então aqui na Twitch eu sempre tô jogando alguma coisa de sábado à noite. Como eu tenho o canal no YouTube, normalmente também eu faço alguma... Eu tenho que fazer as gameplays de lá. Mas Celeste... É... Eu vou tentar ver se eu continuo esses dias. É... O canal eu acho que tá... Deixa... Deixa eu só conferir antes de eu falar... Antes de eu não... De eu falar uma coisa que não está correta. Deixa eu verificar se tá no... No... No canal. Aqui do... Da Twitch. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar uma procurada aqui. Mas eu acho que tá. Deixa eu tirar aqui o som, senão vai ficar... Deixa eu ver se tá aqui. Cadê você? Deixa eu ver se está aqui no... Esse é que eu tirei aqui, meu Deus. Ah, tá aqui ó. É... Cali, tá aqui ó. Você vai aqui no sobre e tem o YouTube. Deixa eu ver se tá... Se cair na página ou se tá no canal antigo. Pera aí. Tá aqui no outro. Lá você vai encontrar várias coisas interessantes. Né? Lá tem vídeo de Switch. Que é o... Que eu gravo também. Tem bastante coisa. Se quiser acompanhar lá. Fica à vontade. E... Deixa eu só dar o OK aqui. Pra gente poder... Ir pro próximo capítulo aqui, né? Nossa, eu peguei 6 morangos de 20. Pera aí que eu vou... Vou jogar aqui no... No... No chat pra você. Pera aí, cadê o 7, meu Deus. Tá aí ó. No chat pra você. Tá aí ó. Deixa eu mudar aqui. Pra ver se tem... Tá bom? Então é isso. Pra quem ficou aí. Muito obrigado. E... Falou! Tchau. 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 Tchau.